Tô falando uma história maverique, véi. Que que foi? Levei um. Ó. Calma. Calma. Tô andando cover aqui, véi. Levei bandit. Vai rachar em mim. Banheiro. Tem um banheiro. Vai, moleque. Vai em pé que eu vou deitado. Vai em pé que eu vou deitado. Ele vai querer fazer C4, vai. C4, ó. Ele tá encurralado. O Zig fez história aí, meu filho. Levei. Último da banheira. Vou levar também esse lixo. GG. Nossa. Cê é brabo, hein. Só assistir. Fez história. Fez história, véi. Parentes, colchete e chave.